E aí rapaziada, suave? Tudo suave, tá de boa, mano? Então bora cair a onda, hein, véi? Tá caindo lá em clock, mesmo? Bora cair em clock, é? Bora cair em clock, é? Vai cair ninguém em clock? Geralmente, não cai ninguém em clock? Tipo agora, não cai ninguém, ainda bem. Gente, essas músicas aqui de fundo, é assim mesmo, tá gente? Essa música aqui de fundo. Deixei logo uma doze, véi. Credo! Ficou o cara aqui do meu lado. Capa. Já vai sair. Sai daqui, mano. Ótimo, perdi vida. Que beleza. Sabia que ia cair gente em clock? Meu Deus, tá travando por causa do gravador. Meu Deus, tem gente com o Scar. Encontrou uma arma melhor aqui. Vou usar o granal de gel. Tá travando. Então, rapaziada, vou dar uma dica aqui pra vocês, rapaziada. Boa. MP 40. Então, rapaziada. Eu vou ensinar a vocês como... Como não morrer direto. Como não morrer direto. Porque eu sempre morro. Essa partida aqui. Estou com medo de estourar aqui esse barril. Vou morrer. M60, boa. Não, vou trocar pela A12. Tá doido. Vou trocar pela A12. Gente, eu não gosto muito da A12. Só pra dar uma noção. Eu não sei vocês, gente. Eu não gosto muito da A12, certo? Legal. Opa. Catana. Meu Deus, vem. Vou ver lá o kit aqui, velho. Vem lá o kit. Deixa eu ver se eu estou nesse barril aqui, né, velho. Deixa eu ver se eu estou nesse barril aqui, né, velho. Opa. Coisa aqui. Cadê? Ah, não. Meu Deus, eu sei fechou lá em clock. Estou fudido. Então, bora lá, né? Fazer o quê? Meu Deus. Eita, tem dois caras. Olha ali, ferrou. Tem um ali, hein. Não, não é isso, não. Não é isso, não. Acabei de falar subindo aqui, velho. Gente, uma dica aí pra vocês, hein. Eita. Wow. Boa! Gente, esses trens aí de fundo É meu primo Dá um salve aí, primo Salve ele Meu primo tá ali Salve aí, menor Eu passei no meu canal É, gente, ele passou lá no canal dele Ele tem um canal, gente Qual é o nome do canal? Juan com 4 É, Juan com 4 É E também tem um canal, mano Então segue lá Deixa like lá No canal dele Se inscreve lá também Porque lá tem vídeo de animação O cara ali, velho Não, velho Acabou minha munição, velho Que saco Tinha nada Opa Caralho, mano Ah não, velho Como eu errei Boa Tirei 59 Ah, velho Tirei mais 59 Tá errando kit Boa Vou lá Olha, ele saiu Bora Boa Boa Matei Boa Vou acertar aqui meu colete Boa Acertei aqui meu colete Deixa eu lá ver o que tem aqui naquele drop lá, mano Vambora lá, velho Sai da noite, né, mano O que? Ó, pegar Opa Tem cara aqui, hein Eu vi o gelo Cadê? Nossa Eu nem vi Ai, velho Como? O cara não me viu É impossível Cadê? 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 Meu Deus Eu não tenho mais munição de desmentir, velho Errou Cadê? Cadê o cara? Ah Safado Morreu Vai morrer Gente, desculpa Gente, desculpa Eu não tô aqui rindo Aí Que filha da mãe ali Olha lá, velho Dá um tiro de espinhar, velho Caralho, borracha, mano Morri, velho O cara também tava meado, mano Ah, não, velho Gente, eu vou jogar outra partida aqui e já volto Eu vou jogar outra partida aqui e já volto